Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou de volta aí com o menino Fortnite, agora tá em alta, o menino Drake jogou, agora bastante kills aí pra gente, tô aqui com o nosso squad, o menino Prick, in the house, e aí Prick, pronto? Aqui também com o menino Leander, conhecido também como o capitão desse time, né Piss, o menino Peace in the house, ok, ele pode ser o capitão, mas eu sou o franchise player, só pra deixar uma coisa clara, o grupo está rachado, o grupo está rachado já, vamos fazer uma partidinha? Jamais, jamais, é óbvio, vamos, não, porque eu tava caindo, tava muito perto do mar, eu preferi nem arriscar, bora pra fazer isso, quando fechar lá pra colina, tá ligado, pertinho, tá ligado, a gente vindo aqui? Não vejo ninguém, também não, ah, queria matar logo no começo, ou morrer né, no meu caso, informação que eu trago aqui, in assistência, ele carrega um time in assistência, A assistência é mais importante, até falei errado, o jogo começa pelo armador, Piss, para de palhaçada, ah, você, a gente não combinou que você é o que eu vou? Ah, armador né, ultimamente, tem acima dessa função aí, entendi, e o Leander então, é o que, tá roubando a posição do capitão aí? Acho que o Leander seria um shuringuard, matador, entendi, eu sou o banco, Eu acho que eu acho que vai subir cabelo, é você que falou isso, Solta a sua boca né, não da minha, é você que tá dizendo, eu não falei nada, Peguei, Bora com esse moda aqui, não é não, Nessa paradinha onde tem a cadeira? Intenso esse moda aqui, Intenso, Tudo bem, Essa onda aqui machuca, Essa primeira tira um né, ou eu tô enganado? Tira, não, acho que já é segunda, Tira, não, acho que já é segunda, Tiro? Aonde? Acima de mim, For peace? Onde? Cadê, cadê, cadê? Cara, olha que viado cara, Covarde, Comardão, 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 2014 ele faz isso ainda, O auge de Fortnite, 2014, Onde? Cadê? Muita toa né, mano, A Globo não sabe o que tá perdendo, Não, eu com a doze ainda, Cadê, cadê, cadê? Ah, nossa mano, Pensa muito lado da alma, Ah, começou, Teu escuto 50 aqui dentro, Agora todo mundo tem uma coisa pra eu falar mal de mim, Escuto 50 aqui dentro, Escuto 50 aqui dentro, Dentro da casa aqui, Por que cara seu? Por que eu roubei? Por que você tentou roubar de mim? Ele nem tenta roubar, Ele fica olhando, É quando tu abre e vai e pega as coisas do chão, É, exato, É óbvio, O baú é para os mais espertos, Esse, esse, Eu to fazendo aqui o resumo aqui do piece, Inclusive, Essa é uma boa dívida que eu quero dar aqui, Se tem alguém no seu time, Que vai abrir um baú, Não vai competir para abrir, Espera o baú, de fato, O cara abrir e você vai e rouba, Pronto, Essa causa intriga na galera, É, Jota, tem uma tática azul aqui pra você, Aí sim, Para de pular na minha cabeça, Jota, Tá me empurrando, Aí na moral, Como eu queria ter uma granada de impulsão, Agora eu vou jogar o Jota lá embaixo, Como vai? Você não vai conseguir Jota, Você não vai conseguir, Droga, Gastando material à toa, Tá vendo? Nossa, Tô brigando, mano, Droga, Sem querer azeite de jogo, Por que? Qual é, mano? Consegui, porra, Pegaram, Acho que era, Tipo, o final do baú, Caralho, Pegaram? Caralho, Mó cabeçada lá ainda, Receba, Receba, Nossa senhora, Não, Com assistência de quem? Não preciso falar aqui, Rajão Rondo, Olha lá, Ele sabe, Ele sabe, Ele não é covarde, Como certas pessoas aí, Ele assume, Cadê o outro? Ele não tá nem aí, Na real, Contanto que o maluco esteja morto, Eu acertei muito tiro nesses caras, Vou matar ninguém não, Vou matar ninguém, Vou chegar por último, Tá, já vi que eu não vou matar ninguém também, Ah, Já acabou a treta, Nem precisou chegar aqui, Já acabou a treta, Aham, Os caras adoram, Opa! Ó, bebê, Tem um cara aqui, Não, Tem um monte, Deitei um, Tem outro, Tem outro, Tem outro, Ui, Meu Deus, Mais uma assistência, Rajão Rondo está em casa, In the house, Eu acertei um tiro na cara do maluco, Eu tenho certeza absoluta, Não sei de nada, Jesus, Valeu Lander, Obrigadão, É uma covardia traga a outra, Tô com medo, Alguém deve no medkit, Tem um escudo pequeno aqui, Piss, Tô com vida a vida, Alguém deve no medkit, É, Tô levando o medkit, Pode dropar aí, Cadê minha 12 roxa? Eu dropei, Alguém pegou aí, 12 roxa? Ai, olha o J, Olha o J, Nunca nem vi, Dropa o kit aí, viado, Sujo, Que meu Deus, Para que você quer kit, Você tá cheio de vida? Tô levando dois kits já, Ele falou que queria dropar um, Tô com três, O Prick porra, O Prick tá bêbado, Tem uns curto 50 aqui, Ah, nem que só eu preciso, Ah, acho que vai cair um drop aqui ó, E você pegou o medkit que eu joguei no chão cara, Eu peguei? Você pegou, peguei que eu joguei no chão, Nunca nem vi, É a nossa minana aqui, Não se culiou o poder, Não tem battle sniper aí, Tudo, eu tenho 6, Dropei, 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 Tem 12, Eu tô em T8, Eu tô em T8, Aqui lá ainda tem 7, Valeu, Toma, Receba, Nossa, Quem recebeu, Quem recebeu esse? Quem recebeu a função? Atrás da árvore, Tomou, Tomou bastante, Recebeu como se não houvesse nada, Deitei, Normalmente, A assistência foi minha, Só pra falar, Ui, Aqui J, Caralho, Nossa, Isso foi em você, Feche aí, Ai, Foi em mim, O que que foi em mim? Não, Não, Quantidade de granada que o cara tem? Deitei um, Tem um só então, Ah, mentira, Ele tá com nada de vida mano, Valeu, Valeu, Esse cara não tem vida, Puxa nele, Puxa nele, Pô, Tô puxando ele, Tô puxando ele, Tá aqui, Tem um maior trabalho, O cara daqui vocês mataram? A gente vai ter que subir a montanha ali, Provavelmente, Nossa, Que tiro, Nossa, Foi, Foi direto, Mas foi um tiro, Tem mais gente aí, Tem mais gente aí, Tem mais gente aí, Vou levar, Tem você? Tem uns caras lá em cima da montanha, Alguém tem escudo pequeno, Alguém tem escudo pequeno? Tem uns caras lá em cima da montanha, Atividade, Lá em cima da montanha, Calma aí Prick, Dropa aí escudo pequeno, Tem aqui ó, Na frente, Valeu, Tô vendo uma base ali, Lá em cima da montanha, Tá sendo criado agora, Alguém pode levar o kit? Eu posso levar, Posso levar, Tem três aí, Não, deixa que eu levo, Eu consigo, Relaxa, relaxa, Consigo levar, Relaxa, Alguém pegou o sniper aqui? Não, É minha, Acabou, Onde você te bala leva, Quem tem? Ahn, 131, Eu vou dropar aqui ó, Toma aqui Prick, Tem uma 2 azul aqui na frente, Bala de RPG, Bala de RPG, Olha o drop ali, 4, Dropei, dropei, Dropei 4, Tô atirando nele, Ou não, Tem, Tem nessa granada ali Jato, Você já pegou? Peguei um, Não, lendário eu quero hein, Olha eu gostei, Tá ali na frente, Droga com as costas, Droga com as costas, Uh, Meu fuzil, Toma aqui Jato, Toma aqui Jato, Vem o RPG, Toma aqui bebê, Vamos pegar o lance granada então, Inclusive já vou dar um tiro pra lá só pra, Marcar território, Não sei nem se vai chegar lá, Tem ninguém lá não, Ninguém tem pulo não? Chegou não velho, Nossa Jato, Você errou, Não, você errou, Pô, o bagulho tá todo quebrando, Eu acompanhei no snipe, Agora, Agora é culpa em mim, Você já foi melhor hein, Faz tempo que eu não tiro de RPG mano, Me dá um desconto aí, Tudo bem, Vou deixar essa passada, Vamos subir lá? Vambora, 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 Alguém tem pulo? Não, 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 Ai é zoado, Tem muita gente ainda, Tem não, Tem mais oito, Achei dois esquadras, É, Talvez, Sejam dois esquadras, Não, Mas na verdade, Esses caras aqui estavam meio que sozinhos, Eu não vi a cabeçada aqui em cima não, Cês viram? Vamos ver se tem gente aqui, Tô com pouco material, Agora que eu vi, Se quiser pode me acompanhar aqui, Tô pegando a madeira, Calma um pouquinho, Ninguém subiu? Eu tô indo, Tô atrás de você Jato, Só que um pouco atrás, Tira, Tão trocando aí em cima, A gente troca em cima, Certeza São vocês, São vocês? Não, São vocês não, Tá então, Tão trocando aqui, Olha o gás, O próximo é morte súbita, O próximo é morte súbita, O próximo é morte súbita, Eu tenho duas fogueiras, Aqui embaixo, Aqui embaixo, Parado, Parado, Cadê? Aqui, aqui, Ah tá, Sai Jato, Sai Jato, Tomei um, Boa, Subindo aqui, Subindo aqui, Subindo aqui, Deitei um, Deitei outro, A bala de fuzil acabou, Aí morreu, Acabou, 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 Falta, Duas pessoas né, Não, Uma pessoa só, Um cara, Olha o cara lá, Tô vendo ele lá, Vai ser um tirão de misericórdia, Toma, Receba essa unção, Ele não vai falar, Ele quer caçar o loot, Ele não vai falar, Na minha frente, Ele não vai, Olha lá, Ele não fala, Na minha frente, Posição, NÃO, 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 Mas o cara, Ué mano, O Adota bateu de RPG velho, Papa kill né, Cara, De novo essa história mano, Não acredito nisso, Cadê o cara? Aqui, Aqui, Lá embaixo, Mano, Jota matou os 4, Que dirime, O que que tu ia falar lá ainda? Matei um só, Humildown, Cê sabe que eu sou humilde? Matei 4, Matei 3, Matei só um, É, matei só um, Eu sou muito humilde, Pô, Mas cê derrubou um monte ali, Ah, Derrubar não é matar, Derrubar é, É, meu irmão, Tô mano,